Saudações, começando mais um Melhores da Semana, destacando pra você bug no sistema de pesquisa da Google, a apresentação de um smartphone transparente, novos rumores sobre o Xbox e novidades sobre o caso Apple e Gradiente. Fica ligado que é hora de ficar atualizado. Fica ligado que é hora de ficar atualizado. Mas que não contém um 4. E que isso não deveria retornar nenhum resultado, mas alguns sites conseguiram se encaixar nesses termos. Os resultados não aparecem com o Safe Search ativado e o Google afirmou que vai corrigir o problema. A Polytron Technology apresentou um protótipo de smartphone transparente. O aparelho tem câmera, alguns LEDs, duas baterias e entrada para cartão microSD. Até o momento, não foram divulgadas as configurações do produto, preço ou data de lançamento, mas a fabricante garante que está tudo pronto para ele chegar ao mercado. No Paraná, o ajudante de predeiro, César Weber, protestou publicamente contra a Tecnomania, a empresa responsável pela câmera TecPix. Em um carro, uma placa exibia um pedido de socorro para o apresentador Ratinho e acusava a Tecnomania de propaganda enganosa. Weber contou a reportagem do Paraná Online, que comprou a filmadora há um ano e meio, mas o produto não veio como combinado. A empresa afirma que o produto não foi devolvido dentro do prazo. O processo ainda está em andamento. Uma fonte ligada ao site Kotaku garante que tem acesso a dois kits de desenvolvimento do próximo Xbox e revelou alguns supostos recursos que o console deve ter. Essa fonte se identifica como a mesma pessoa que tentou vender um kit no eBay há alguns meses e afirma que os gráficos são impressionantes, que será obrigatório o uso de HDs e que um novo Kinect vai fazer parte do console e será obrigatório. Em relação à configuração, os novos humores dão conta de um processador 64 bits com oito núcleos de 1.6 GHz, GPU de 800 MHz e 8 GB de memória DDR3 dedicada para jogos. A Apple perdeu o direito de usar a marca iPhone no Brasil. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, decidiu que a Gradiente tem o direito à exclusividade do nome. Agora, a empresa brasileira pode entrar com um pedido para impedir as vendas do aparelho, mas a Gradiente declarou que não tem essa intenção. A Apple apresentou um recurso ao INPE alegando caducidade do processo, ou seja, quando a empresa detentora dos direitos não utiliza a marca em um período de cinco anos após o registro. Uma página falsa da Apple no Facebook está divulgando um sorteio de 14 iPhones 5 de 64 GB. Essa fanpage, Apple Brasil Inc., já foi apagada mais de uma vez da rede social, mas sempre retorna e espalha a mensagem falsa. A gente esclarece que a Apple não tem perfis oficiais nem no Twitter nem no Facebook. Você pode ajudar a acabar com essa fraude denunciando a fanpage. O Papa Bento XVI renunciou ao pontificado, então listamos alguns fatos curiosos sobre o período em que ele permaneceu no cargo, olha só. Ele tem seis endereços de e-mail, todos começando com Bento. Dizem que ele adora Fanta e suco de laranja. Bento XVI também toca piano todos os dias e seus compositores favoritos são Mozart e Beethoven. Todos os dias, exatamente às quatro da tarde, ele anda pelos Jardins do Vaticano. E para encerrar, a sua biblioteca pessoal tem mais de 20 mil livros e ele fala mais de 10 idiomas. Um mexicano de 22 anos, ele salvou dezenas de pessoas após uma explosão no México. Na confusão toda, tiraram uma foto que viralizou rapidinho por causa da semelhança dele com o Wolverine. Alguns amigos dele já o chamavam de Logan, mas depois dessa, a coisa ficou mundial. Curiosidade científica, a Terra tem várias luas. O que acontece é que a lua que a gente vê todas as noites é o maior satélite natural em órbita ao redor do nosso planeta. Mas a gravidade da Terra atrai centenas de asteroides, chamados de mini-luas, e que ficam próximos do planeta provisoriamente. De acordo com o site Life Science, médicos relatam que na Turquia, um rapaz de 23 anos tem a necessidade constante de consumir sangue. Ele chegou a cortar seus braços, peito e barriga para beber sangue e foi preso várias vezes por atacar pessoas. O homem foi diagnosticado com transtorno de múltipla personalidade, alcoolismo, transtorno pós-traumático e depressão crônica. Apesar desse comportamento, não há nada de diferente no corpo do paciente. E os médicos ressaltam que o corpo humano não reage bem ao digerir sangue em grandes quantidades. Isso sem contar na possibilidade de transmissão de doenças. A sonda Curiosity iniciou a perfuração e a análise de rochas em Marte. A NASA divulgou uma imagem que mostra um buraco feito na superfície marciana em um ponto onde há indícios da existência de água em algum momento. Esse trabalho é delicado e pode demorar. A fundação de Bill Gates vem financiando um grupo de pesquisadores de Londres que desenvolveram um tipo de vacina que não usa agulhas. Eles criaram um disco bem pequeno com várias microagulhas que perfuram a pele ligeiramente. O medicamento, nesse caso, não é líquido. É uma versão modificada e, por isso, pode ser mantida em temperatura ambiente. Você sabe quais são os celulares mais vendidos de todos os tempos? No Tecmundo tem uma lista com 15 modelos. Aqui no Melhores da Semana a gente vai citar os três primeiros. Olha só. O terceiro celular mais vendido de todos os tempos é o Nokia 1200 com 150 milhões de unidades comercializadas. O segundo é o Nokia 1110, também com 150 milhões de unidades comercializadas. E o campeoníssimo também é da Nokia. É o modelo 3120 com 160 milhões de vendas. Você viu aí que os três primeiros modelos são da Nokia. E dos 15 aparelhos dessa lista, 10 são dessa marca. E a gente tem uma lista com produtos da Google que provavelmente serão esquecidos com o tempo. São projetos ou serviços da empresa que não deram certo, seja por falta de praticidade ou porque não emplacaram mesmo. Um deles é o Google Wave, que prometia revolucionar aspectos sociais, mas fracassou. Outro que entra na lista é o Buzz, que teve até problemas relacionados à privacidade. Na lista completa tem mais oito produtos, vale a pena conferir. A revista americana Popular Science publicou um artigo sobre armas novas e secretas do exército da China. Confere só uns destaques. Esse míssel balístico atua contra embarcações e não pode ser desativado com outros mísseis. Ele é lançado da costa, pega impulso e volta ao planeta a quase 5 mil quilômetros por hora. Há também um jato que, segundo a revista, não é identificado por radares. A China também estaria trabalhando em um avião não tripulado para ataques de altura intermediária. E também a China deve entrar na corrida espacial nesse ano. Se você gosta de cinema e videogames, olha só algumas sugestões de bons filmes sobre o assunto. Detona Ralph homenageia jogos antigos e fliperamas e tem uma série de referências a títulos clássicos. A trama de jogos de guerra tem origem em uma máquina com rotinas baseadas em jogos de computador. Tron, de 1982, se passa dentro de um mundo de jogos eletrônicos e se tornou uma grande franquia para a Disney. O gênio do videogame, indie game e gamer também são filmes recomendados. Última dica de artigo desse Melhores da Semana é o texto O Ubuntu Phone tem chances contra o Android? Porque foi anunciada a versão portátil do Ubuntu, que é a distribuição mais famosa do Linux. E ela vai ter que brigar com nomes de peso para se firmar. Essa foi mais uma edição do Melhores da Semana. No link que está na descrição desse vídeo, você acessa o nosso resumo em texto com tudo o que você conferiu aqui. Clique aqui para se inscrever no nosso canal e até semana que vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri